Bom, nem tem muito o que fazer nesse turno porque, né, a gente fez o favor de bloquear a minha facção inteira, então eu vou ficar em reposição, nessa parte, e vou sofrer ataques de muito lugar, provavelmente eu não tenho como investir, né, posso ir trocar a instância, tá claro que tá em marcha, vai continuar em marcha, posso continuar recrutando, pelo menos, pelo menos isso eu posso. Ah, então esse dinheirinho, vocês são de infantaria, né, de um Flayer Gaulets. Minha quatro desse. E... deixa eu ver onde mais eu posso montar exército, porque eu tô precisando montar muito exército aí pra lidar com essa crise, né, velho. Oito picos. Ah, um Flayer Gaulets. Um Flayer Gaulets. Um Flayer Gaulets. Eu preciso de gente que tanque a linha de frente, então coloca no lugar desses Monge da Praga, colocar a Praga Depestuosa, que aí eles vão segurar a linha de frente e os Monge de Censário faz o trabalho. E onde mais a gente consegue alguma coisa... Eu sou um Flayer Gaulets. Mestre Engenheiro. Flayer Gaulets. E onde mais a gente consegue... Mas eu estou sem pressa, então puxa pelo Global mesmo. Bom, como eu não posso fazer nada, né, graças a Flacsonantes Int, só me deve passar o turno agora, então... Vai morrer gente nesse processo aqui, tá até vendo, né? Legião do Caos... Tá bem longe de mim, né? Você tem palavras para dizer, nós temos ouro para ouvir. Depois eu estou com a Flacsonanteira dele, eu quero ver ele ficar contigo mesmo. É, eu nem sei mais o que é férias escolares. Fase boa, três meses de férias no ano, uma maravilha. Agora você tem um mês de férias trabalhando... Lembrei que eu esqueci de tirar a exclamação sorteio da live. Pronto. Faz maior tempo que eu não consigo tocar nas coisas da RPG aqui, não tenho tempo, velho. Essa semana aí agora eu estou saindo sete e meia. Vou terminar um negócio de projeto lá. Aí faço tudo correndo aqui para dar tempo de fazer live ainda. Termino a live, eu já estou morrendo de sono, vontade de criar alguma coisa do zero, tá? Tá no limbo já. Tá no limbo já. Adresse-me como Sr. Lorde. Ah, na verdade é abobinação, abobinação é uma boa. Vamos pegar pesado esse cara aqui, velho. Tá, agora eu voltei para o game, hein. Como imaginado os orcs já estão vindo aqui por cima de mim, né? Zero tempo para respirar. Ahn... Deixa eu terminar de montar esses exercícios de ogro logo, que já está aqui na minha porta já. E esse daqui... Eu vou ficar com eles. Ahn... Ele é perfurante. Eu não peguei desse daqui, né? Peguei desse, peguei desse. Pega dois desse... E o último slot pode ser... Um ogro de armadura. Se bem que dois turnos pode ser um... Um botante. O botante também tem armadura. Tá. Esse exército aqui... Não! Não! Essa cidade não é minha! Eu acho que eu tenho que jogar o Grimm na Anarquia. O Grimm está muito fora de controle. O Carvinger do Doom! A porta do Doom! A porta do Doom! A porta do Doom! Ahn... Bom, eu posso fazer isso pra cá. Para a gente pegar essa galera aqui. Por que ele está tocando a música dos reis da tumba? O negócio dos chifres era para estar indo para o level 3 já, mas... Emergências surgiram. Tá, se tá terminando de recrutar ainda... O Grimm também tá recrutando ainda... Clayton! Apareceu os heróis do Kairos aqui. Vindo da Cidadela dos Crepúsculos. Unbulso. Um grande desafio! Está bem, por que ele está no jogo. Um grande desafio! Um grande desafio! Ele não tem de recrutar a música doones! Um grande desafio! Um grande desafio! Ele não tem de recrutar a música! Um grande desafio! Um grande desafio! Um grande desafio... Perdi um... O que eu perdi mesmo? Ah, o Ogro, o Corredor Mutante Meu, sei lá, eu vou pegar um Corredor... outro mesmo Confesso que aqui eu não coloco muita festa e vai dar bom não Eu sigo Zeech alone Quem tem o que me assistiu? Eu mandei construir agora o segundo level da Vermintide Se eles não destruir, vamos ver, né? Uuuuhm... Snikt destrói um exército na água Seria uma pera se o passarinho usasse um barco para atravessar o mar, não é mesmo, Gairo? Você... rafou... fechado! Master Assassin! 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 A gente está literalmente no inferno, já que a gente está no deserto do caos e estamos cavando um buraco por baixo dele Calcule Ele deve ter uns dois stacks ainda Opa! Clã mofoso, vamos aos negócios Você me serve agora, tá? Pode vir para cá batendo gringor Agora Opa! 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 Deixa eu dar um all para você, não pode me encravassá-lo Aqui ó, já vem para cá Um lugarzinho fácil para você começar Ah, você confederou Clouferroso? Melhor ainda Melhor ainda Você está do lado agora Tá, com esses nove mil dinheiros que eu peguei, eu posso fazer aqui a vermaré que eu falei Talvez eu estou gostando de antes, mas eu vou tentar deixar ela inteira, só para pegar o exército aqui embaixo Já que eu estou precisando de um reforço instantâneo aqui Já que eu estou precisando de um reforço instantâneo aqui Ele está bem longe Ele está bem longe, mas eu vou ter que trazer ele para cá para ver se eu consigo machucar mais esses exércitos aqui Ai 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 Acho que ele não alcança atacando o próximo turno, porque ele está em marcha agora A fortes exércitos aqui A fortes exércitos aqui Será que ele ainda vai ter coragem de ir para cima da gente, depois de eu ter bombardeado a fragata dele? Vamos torcer que o Clomofoso não fique passivo em relação ao Gringor Porque ai eu vou ter o Quick atacando por baixo, eu atacando pela direita e o Clomofoso atacando por cima Então as nossas chances aumentam um pouquinho Tomara que venha a invasão da Vermaré ainda, só de sacanagem Não, a bomba nuclear é coisa do ICT lá, Zoom Respeita né Zoom Aqui a gente tem trabalho com classe Aqui tem trabalho bem feito, silenciou, ninguém sabe o que aconteceu Tudo bem que eu não consigo imaginar um jeito de você afundar um barco que tem asas de um deus da magia Então eu não sei como que a gente afundou esse barco Porque né Ah, destruiu meu subterrope, é muito difícil fazer essa parada, nunca dá certo Qualidade do produto garantida É sempre bom testar uma nova poção antes de soltá-la contra o inimigo Alcanço mais 10% para equipes de arma e força da arma mais 10% Olha que merda que está acontecendo aqui Subterrope o Pico dos Yetis Tá Meu É muito orque cara Não me decepciona Não, não 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 Você tem que me dar side com sua ajuda É louco O maior que o exército está sendo morto O maior que o exército está sendo morto Ele não está muito forte Ele só tem aqui o... O que eu tenho de grande pra isso? Um monte de carruagem e a cidade vai ficar inútil Artilharia Eu tenho um morteiro sinistro Eu acho que eu sou bater esse exército aqui Provavelmente Vamos lá Só vai ter muita gente para matar Mas vamos torcer que o morteiro Esteja com a mira afiada hoje Vou pegar mais ventos de magia aqui Aparentemente todos os orcs de reforço Que ele tem aqui do wager Vai vir aqui de trás então Vamos esperar Vamos ver Vai vir aqui O Morteiro aqui tem um certo medo de usar ele, então eu vou evitar, porque eu vou perder mais tropa minha do que acertando a deles. E aqui eu acho que eu posso até colocar menos gente, tipo só esses daqui, ó. Pronto, pronto! Pô, caramba. Pô, Mouse, me ajuda aí, pô. Aí vocês... Ficou aqui atrás só no apoio. Eu acho que o Mestre usar esse tanque aqui, mas é porque a gente manda pra porrada. Eu não vou correr. Voila! Meu filho! Ficou aqui! Agora, pronto, agora! Tentos altos! As coisas doentes morreram! Estranho! Sim! Nós vamos pegar esses orcas negros aqui, porque eles são embaçados. Não, não, não! Não, não, não! 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 O que? O que? Bateu em quem está vindo. Manda de volta para a linha. E segue o rolê. O que é o Morteiro? 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 Aquele é o Morteiro? Ele é o Morteiro! Como é o Morteiro? Júnior! Boa noite! É uma triângulo de consulhos de TI. O consultor GTI basicamente é o cara que vai na sua empresa e pergunta como funcionam todos os processos do lugar Aí ele documenta tudo isso e verifica se essas coisas funcionam do jeito adequado, com uma lei ou não Aí depois a gente tem que passar isso pro cliente Ficou! Nós estamos em todos os lugares Qual a ordem? No começo eu fiquei bem perdido porque é muita coisa e ainda estou um pouco perdido É muita coisa pra prestar atenção Mas com o tempo você vai pegando, é como colocar emprego Hum Nós estamos em todos os lugares E os retos! O que foram ordenados? Sim, sim! Quem são vocês? Os espelhos! Os espelhos de Slaixers! O Escaven se torna a ex-missão! Sai da sua! O Escaven se torna a ex-missão! O Escaven se torna a ex-missão! A vila! Slaixers! Dure-se! Vem! A vila! Jorna! Os espelhos de Slaixers! Nos espelhos de Slaixers! Ah! Nos espelhos de Slaixers! Ae, chegamos aos últimos grupos, agora é só passar o carrinho. É interessante que você pode expandir com vários leques da área, não que seja um lugar fácil, uma competitividade hoje em dia alta pra caralho, mas se você estudar pra cacete você chega longe pra caramba. Aqui eu realmente não tenho o saco de me matar de estudar pra ficar pegando cargo altíssimo. Mas tem amigos meus que eu literalmente não falo coisa antes, porque eles foram engolidos pelas portas de UTI, se dedicaram totalmente pra estudar na área e hoje em dia estão estourando e ganhando valor alto. Estou tomando tiro de alguma pedra. E aí O que? Mas... Não pode estar feito! Escrever! A magia me quebrou, senão eles iam aguentar mais tempo lutando. Quais ordens? Minha história é a sua! Leve o vento! Senhor de escala! Mas ali tem dois grupos, então vamos ali. Fogo no buraco! Vamos lá! Sim, Scurry! Vamos lá atrás! Eu estou com medo! Só quero fazer down com o que eu gosto e ganho o suficiente para ver o mínimo que eu gosto. Cara, é um pensamento justo, velho! Dume e destruição! Scurry! E rapaz, lá vem os trolls! Scurry! Sim, sim, sim! Estão prontos para me derrubar! Eu vou matar as pessoas! Agora, prontos para agora! Não! Clan-rats! Clan-rats! Vem ao lead! Por um momento para o vinho! Cranca! Cranca os clans! Cici! Faltar e obedecer! Estranho, 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 estranho... Estranho, estranho! Estranho, estranho! Não, não, ataque mágico! Acredito! Sim, sim! Screnrica Valkrag! Não atirem aqui, por favor! A nossa espécie é sua! Olha o fogo amigo aí, o tanque! Essa cajada não é muito boa... Ainda não foi suficiente para fazer essa catapulta correr, na moral... Rikarach! 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 Estranho, estranho, estranho! Cadê? Exatamente... Um mapa, estranho, estranho! Vocês devem fugir aqui para o melhor mistério! Esses que eu vim primeiro. Se o Senhor não tivesse que ir perto... Provavelmente eu vim quando vier... Dois squeeges brigando! Oh, você estava falando aqui, né... Agora, sim! Rafa! Rafa! Tres! Tres! Se eu tivesse dado a abertura para eles lutar, é um cenário bem provável. É por que eu sou o besta! Eu vou lutar o inimigo dos inimigos! Eu vou botar esse ouro aqui, ele apanho bastante já. Não quero jogar o Relâmpago aí, porque eu sei que vai dar bosta. Eu vou tentar dar um tirambaço aqui, meu Deus. Se você acertar um tirambaço aqui nessa galera, é um tiro bonito, não é para dar fogo amigo não. Vamos ver, atenção, olho do lance. Lá vem eles, em slow motion para a gente não perder. Ah, pegou um boleto. Boa, acertou mais eles do que eu. Só esse tiro aqui já vai fazer um estrago absurdo. Olha isso aqui. Matou todo mundo, né? A gente vai ter uma arma de volta. A gente vai ter uma arma de volta. A gente vai ter uma arma de volta. Sim, sim. Morra, morra, morra! Morra, morra, morra! Morra! Lista! Lista! Tem atanguei um botão. E aí o que? Morra, morra! Lá, velho. Vocês voltam aqui também. Esse fogo amigo desse tem que estar metido, né? Pronto? 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 Tem algum senhor jogando magia aqui, velho. Acho que tem uma bruxa do rio nesse meio. O que? 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 Alguém mata esses squiggies, pelo amor dos deuses! Estou hungry por uma batalha! O que? Estou tomando tiro do... Lança pedras. Que está fazendo o que em mim? Lançando pedras. Uma forma de senador. O que? Acelera de ataque. Acelera de ataque. Acelera de ataque. É uma tentativa de silenciar essa bagaça. Acelera de ataque. Um dos deuses para matá-lo. Um dos deuses para matá-lo. Música Mas agora não tem nenhuma infantaria perto, então eu acho que eles vão durar um pouco mais Eu estou pronto, sim, sim Acredito Acredito Música 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 Sim Música Finalmente Música Música Ainda não desistiu de você não, amiguinho. Volta aqui. Foi uma boa hora para você voltar aqui, amiguinho. Foi uma boa hora para você voltar aqui, amiguinho. Prontos! Prontos! Não vai voltar aqui fora. Ainda não vai voltar aqui, amiguinho. Ainda não vai voltar aqui, amiguinho. A imagem já foi de base. Oh, essa pedra correu, hein? Correu? Está quase, está pensando. Tem dois caras vivos só. Eles não conseguem controlar uma cataponta sozinhos. Tem quatro, pelo menos. Acho que foi agora. Nunca duvidei. Tem dois caras vivos. Tem dois caras vivos. E morrer, morrer! Nós somos todos os caras vivos. Tem dois caras vivos. O barulho está movendo, vai! O barulho está indo. 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 Agora nós somos todos os caras vivos, maqui. Caúso, vamos voltar! Como se estressam, vamos doi. Olha, eu estou conseguindo. Agora eu fiz aqui para você. Os caras estão derrotados! Agora, sim! Mas eu não sei de onde está vindo essa magia, velho. Vai uma munição, não vai pra cima. Parece ser um herói aqui, ó. Eu acho que é um herói aqui. Você vai me morar, por favor? Get started! Yes, lad! Get down! And come around! I can't really pop a battle! Fight! Attack! Não tem descrito essa muralha aqui. Vamos avançar mais um pessoalzinho. Vamos correr? Sim! Um dos que nos derrubar. 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 Eles derrubaram por uma musculatura. Sim! Sim! Ah, arranque-los! Clã-Rots! Você pode morrer! 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 Eu tenho que terça. Ainda bem que está indo para longe. Meu Deus do céu. E aonde? Já aonde? Morrer! Morrer! Preparo para a morte! Morrer! Ataca! Ataca! Escarpa! Não! Você tem que ir lá! Onde estão as coisas? Eu não tenho nem onde usar. Talvez aqui. Será que é o Goblin? Vamos correr? Aquela disadvantage. Norte! Estão levemente fortinhos. Vem pra cá aqui, tem uns arqueiros ali no bolo. Muita gente, meu amigo. Agora deu o que sou o scheme da gameplay. Skamper, volta! Pegue eles! Warlock and the Nier! Sim, Master Lord! Night, brothers! Scream, Rakato, crack! Skizzle and leave! Skamper, go! Vai ter que tirar o bônus dos que sobraram aqui. Sai fora daí, se não apanhar para a bruxa. Estou usando o arqueiro de olho para mim. Estou usando o arqueiro de olho para mim. Estou usando o arqueiro de olho para mim. Sem medo de me afastar! Hehehehe! Eu quero fazer o arqueiro de olho! O que é o arqueiro de olho para mim? E o arqueiro de olho para mim! Se eu puder evitar, eu não vou nem usar mais esses generóis que vai matar agora. Apenas não que eu estiver aqui mirando em mim. O número deles está caindo rápido. Seria muito bom se a gente não viu isso passar. Apenas não precisamos perguntar mais a ninguém. Vamos jogar um míssel aqui neles só para eles aprenderem. Eu mirei aqui, como é que o negócio foi para trás? Caralho! Prontos? Prontos? Prontos! 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 Sim, sim! Apenas não! Prontos! 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 Agora! Estes, acertem! O que, quais ordens? Sim, sim, nós vamos todos alcançar! O que, quais ordens? Destruir, sim! Fica, fica! Comprei, concorda! Mas eu vou voltar ali que vocês não vão tomar outro parasita espiritual e eu vou de base. Nights, Rannis! Eu estou com medo! Nós nos obedecemos! Agora! Preciso agora! Bom, bom, bom! Move! O cara conseguiu alcançar ainda o parasita, velho! Longe para baralho! Nights, brothers! Tails, Waller! A bruxa entrou para o ponto lá em cima. A gente vai ganhar a skin no detalhe, se é que a gente vai ganhar. O que? Olha, tô com medo! Ah, parabéns! Olhe certo! Bom cara! Flutuco! Eu volto! Ataque-se! O que? O que? O que? Ataque-se! Parabéns pela sua conquista. Pequenas vitórias aí. Vamos fortificar esse lugar de novo também, porque, né... Não para de brotar Orca aqui. Já tá vindo outro aqui. Aqui eu vou colocar inclusive também um negócio de atraiada, que não tinha. Aqui tá precisando de uns ogos roedores. Tô sentindo. Esse exército aqui tá muito bom de linha de frente, só que essas atraiadas estão sendo colocadas urgentemente. Ou talvez um ogos roedor, pra ajudar a bater mais lá, velho. Só que todos aqui... Ah, tem que demorar dois turnos só o de armadura. Ele é muito bom. Vou pegar dois do de armadura. Ahn... Talvez... Ah, aqui eu acho que eu vou pegar... Poder de fogo. Vou pegar três extra armadura. Se der tempo. O meu sonho é ser otimizado o jogo e não focar em multiplayer, que é o que faz sucesso. Por um mundo com mais mods. É então, né velho. Mas, infelizmente, sabemos que não será o caso. A única solução é ter um PC bom. A única solução é ter um PC bom. Bem, sim, sim. Pode ser que esse cara decida voltar que vai atacar aqui, mas... Vamos ver... Mas, acho que o Mickey Mouse tá chamando bastante intenção dele aqui. Vai querer voltar? Não pode desistir o desistido. Tudo é meu! Muito bom! Seguimos! Por enquanto tudo certo! Pode colocar esse daqui Feiticeiro Espera aqui mais um ponto Feiticeiro Velocidade Vestida Ataque corpo a corpo Tá aqui Eu poderia liberar as coisas de level 5 Mas... Não sei se vou gastar aqui agora Porque eu já resolvi meio que... Bom, a gente tem que ir pro level 5 Vai demorar 5 turnos Talvez eu pegue isso adiante, se não talvez nem depende Mas seria um exército mais Muito bem-vindo aqui, velho! Vamos deixar por enquanto Vamos deixar por enquanto Vamos deixar por enquanto Hum... É... Pode melhorar recurso aqui, sei lá Não tem mais o que fazer aqui agora com esse dinheiro Decreto onde... Alimento, com certeza... Não tem mais o que fazer aqui Não tem mais o que fazer aqui agora com esse dinheiro Não tem mais o que fazer aqui agora com esse dinheiro Eu falei que tem mais o que fazer aqui Não tem mais o que fazer aqui Eu poderia abandonar o seu dinheiro E defender em oito picos Porque eu tenho mais chance Talvez seja de um jeito Ao mesmo tempo eu abandonar isso aqui seria meio triste, duas catapultas da perdição também o cara tem Vamos lançar pedras Não tem nada para machucar as nesta delas aqui né A gente ganha no próximo turno Pera aqui, dois turnos eu posso fazer a gente machucar a 10%? Eu acho que vou deixar você aqui mesmo É porque Aqui a gente também tem muralha Então vai dar um probleminha para eles chegarem perto da gente E eu tenho um pouco de artilharia para pegar a quantidade deles Eu vou tentar ficar ai mesmo Eu acho que essa notícia a gente está morrendo já Vamos lá 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 Você está em guerra com os demônios ai né Hummm Não quero não Você vai tentar força a 10 velho Se a gente tivesse guerra com a Urzeg Se a gente tivesse guerra com o Urzeg até Sem taria Vamos lá Você vai fazer o Urzeg 8 picos ou subsumir de valaia? Nenhum dos dois? Ah não Cercou em algum lugar Porque está marcando 14 ali Os dois Por que cercar um se você pode cercar os dois? Um Sobretorn foi revelado lá em baixo, só não pode ser destruída, revelado de boa. Shang Yang tá sob ser o quê? Ah tá. Tá confugindo do lugar. Planos Engenhosos. Pesquisa os seguintes itens para avançar do perverso e intransidente esquema dos skamings a um outro patamar. Agradecer ter mais humanidade ratalhada, haver maré, capacidade de alimentos mais trinta e alimento gerado mais um. Contrato peste nem recebido. Apeitar a integrante do Cresquisito. Lá vou eu perder a relação. Ah, até aqui não. Tá, vamo na ordem aqui da galera, só pra não me perder. Tá, o Higuita aqui tá recrutando, me queimar o tempo tá sob o circo. Vitória pica, vai morrer um skin escravo? É, lógico que eu vou aceitar. Não aguento mais Orcs, não aguento mais. Agora eu vou aproveitar que você tá aqui, aqui tem praga de Pestuosa. Vamos às compras. Ahn, Buffy a Praga de Pestuosa. Ahn, Buffy a Praga de Pestuosa. O NICT já voltou? Mais um turno ainda, né? Tranquilo. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui. Você sabe que mais nas fronteiras das águas, aqui. Tô de Boa. Júnior. Belegar que você pega as paragas aqui de Embaixo. Alguém devastou o cavalo dos tempos. Alguma esfera, provavelmente. Ásseis, pode provocar a corrupção do caos ali. Os furadores Talvez seja bom, eu tenho uns dois desse E pronto, os outros dois slots eu pego Pra praga tempestuosa Warlord, me, me! Warlord, me, me! Eu tenho um sucesso! Nangal, pode melhorar isso aqui pra aumentar o dinheiro que a gente ganha Vamos aumentar essas paradas aqui pra gente ter mais coisa pra recrutar nessas terras Mais uma ordem pública que vai precisar, velho Rocha esfolada, que eu falei que ia fazer guarnição, que tem pra trás e não fiz Inclusive o Kruark Ele morreu, que eu nem lembro, velho Eu lembro que ele tinha perdido uma batalha Ah, eu acho que ele foi de base total Eu lembro que ele tinha perdido uma batalha e o Kairos travou ele no lugar Depois disso nunca mais vi falar O que é forçar um, velho? O gringo? Eu sou o Kairos? Eu sou o Kairos? O Kairos que é o Kairos? Que universo louco eu to aqui, velho O Kairos que é o Kairos? O Kairos que é o Kairos que é o Kairos que é o Kairos? Só isso? Não parece muito interessante para mim não Mickey Mouse está recrutando um later Vamos ver o que eu posso fazer com você História pica, não morre ninguém Tem algo que a gente pode fazer para aumentar um pouco a... Diminuir as perdas na verdade Na verdade a liderança é um exército escolhido A liderança acho que não afeta muito a resolução automática Que vergonha esse gringo arregando para rato O cara está cansado da guerra pelo visto Quando o Doutor Straner mexeu com o olho de Yagamotto o mundo ficou todo doido Então Se eu for para campo aberto com você Porque tem muitos monstros Eu não tenho nenhum de grande Se eu atacar você e sair daqui de perto Você não pode jogar com essa galera daqui Mas vou fazer o seguinte então Eu vou matar esse exército aqui do Skarnic Que é livre de um exército pelo menos Vou salvar aqui para ver as perdas Tá podia ser pior Esmaga da capaceira, tributo do Skarnic As vezes até mesmo os mais furtivos são pegos e desprevenidos Chances de sucesso de emboscada mais 20% Chances de defender de emboscada mais 20% Chances de defender de emboscada mais 20% Aqui Agora esse lugar é forte Porém não vai peitar 3 exércitos Mas a gente trazendo aqui debaixo Talvez a gente tenha alguma chance Peraí Peraí Se eu atacar esse cara aqui Eu venho em reforço da cidade Ele está em marcha Se eu conseguir emboscar ele melhor ainda Tem algum cara que a gente pode puxar o dia de mediter nomado aqui? Só emprestado por hora? Fechou Para os 13 Sim Se eu ficar só um exército Está ótimo para mim Tá, catapulta da perdição Os lobis ratos conseguem matar Esse negócio aqui Pode ser um problema Nem se juntar dois de vocês conseguem bater nessa galera aqui Bom, mas é para isso que a gente tem aqui os globaleiros da morte Que eu espero que acertem bonitamente a cabeça desses hortos aqui Os morteiros eu poderia deixar aqui em cima que não seria um problema É até bom para eles na real Aí o canhão de relâmpago pode ficar aqui atrás Mas Junto com a catapulta da peste A gente vai ter a quantidade de todo mundo E roda da morte A gente pode ir para cima dos orcas negros aqui para acertar eles Eles não te faltaria, não tem perforante Então vai ser um pouquinho difícil deles te dar dano Vocês vão aqui nesses arqueiros Vocês aqui Veja que eu posso mandar depois que os globaleiros fizeram um estrago neles aqui Aqui eu posso focar o 13º Assim como essa batalha Provavelmente bem em cima deles Estranco com meio aqueles petinhos de rato Só de gato só E de pombo Podia sortear um sub pra mim? Pô cara Infelizmente É difícil Tá vamos lá Começa Pausa Explota esse cara aqui Explota esse cara aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Décimo terceiro daqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aqui Modo guarda Todo mundo Talvez Se eu der sorte Vai nascer uma praga pestosa De lanças Aí eu vou ter um antigrande finalmente pra brigar com eles É que eu mesmo não queria esperar Ele se mexer Talvez eu possa começar com esse daqui então Pra dar um daninho inicial nele aí Pera, 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 pera Ah não, você tá esperando mesmo, tá? Aí você pode focar uma ratalhada aqui Toma! Aí o morteiro Toma! Tentando chegar perto de mim Estou tentando guardar perto de mim aqui Nãoội No E... Vamos, gente, tô ciente. Pronto, a gente já limpa uma galera sozinha. Move, Rack. Sim, sim, move! Para a batalha! Sabe-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Pre Gardestria. B Boys... Bombardiers, CleidA Hindus? Ressurs? Costas... Bombardiers! Risos 1979, come on! O que são orderes? Há, ura, roube, roube! Me perdi! Poço, engana, morta! Fala-se! Vá, vaga! Vá, vaga! Há, vaga! Os Sãs são pássaros! Nosso larga é sua! Aí 17, 17, meu deus, Squiggy, sai de cima de mim cara, ô bicho chato da desgraça Ih rapaz, deixa um javaler aqui, realmente eles estão mandando reforços Com a água! A sensação dos erros Kim, sim, sim, senta uma mensagem Tá, e se eu me aproximar desse cara aqui agora, que é o Glorofeng Ainda temos uma vitória pica, com algumas mortes, nossa morreu o exército inteiro do cara ali Aí não dá né velho Kim, você podia matar a guarnição inteira, mas não precisava matar os dois exércitos Tá, então ataque por hora ali Se bem que... Hummm... Faz esse ritual aqui Deixa eu ver se ajuda alguma coisa a causar... Perda de liderança do exército dele Achoso Exato CorreUS EXTENSIZI Conheça! Assim como não quero perder meu exército inteiro aí também, não quero pegar com esse exército dele em campo aberto Eu vejo um controle lá agora Não me decepcionem Veja que eu subiço Não me decepcionem Não me decepcionem Não me decepcionem O Profeta Verdão está aqui perto de mim Clã Ashen Assassin Clã Ashen Assassin Clã Ashen Assassin Pronto? Bom, sim Deixe a bela Criar, criar Por que tem aquele negócio de roubar o povoado de Skivinho? Sobre Terrópole, não Sobre Jugar Covil, esse daqui Preciso de 3 Não tem como eu usar o negócio de repor as comidas Provavelmente eu vou roubar na HGZR pra mim E passar pro Pro Quick, velho Porque aqui é uma base de operações muito boa pra eles Se eu conseguir passar pra eles Se eu não conseguir, paciência Deixe a voz do Conselho 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 O Global ainda tá interditado aqui um pouco Então, gastar em conscrições Paz Ah, de boa Não dá nada não Eu já falei várias vezes aqui Não é O que tem, né? Eita... Uma merda isso aí quando você ficar... Se regrando de falar alguma coisa A coisa mais ridícula é isso. Ah, se você falar a palavra X, você é taxista ou amiguista. Pô, gente, é só uma palavra. Vocês não estão fazendo nada do que a palavra se refere. Eu não sou isso, claramente. Esse negócio de carregar palavrinha é a pior coisa. Ah, não pode falar da marca X porque blá, 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 blá. Ah, se fuder. Que mundo maravilhoso, né? Eu acho muito bom que a gente tem três cidades na muralha e não tem muralha. Basicamente você fala assim, olha, tem ali um vão na muralha, vamos passar ali. Aí você começa a passar pelo vão, aí aparece cinco mil ratos embaixo de você e a gente mata. E ninguém sabe o que aconteceu com o exército. Tudo bem que o exército da Guarnição daí é uma merda, mas imaginar essa situação é engraçado. E aí Planos e mais planos. Pesquise os seguintes itens para avançar no perverso e intransigente esquema dos games rumo à conclusão definitiva. Mais uma lata aérea para ver maré, capacidade de alimentos mais trinta e elemento de lado mais um. Beleza. Tô curo demônio, subterrópole infundada. Vai tomar uma ver maré na cabeça também, foda-se. Ver maré para todo mundo. É o jeito mais rápido de fazer exército. Agora que você está com os outros voedores, eu acredito que você consegue bater nos caras mais fácil aqui. Acabou seu ARG, gringor? Finalmente? Olá, suigo. É muito bom se você fosse meu vassalo, amiguinho. Posso pedir para você entrar na guerra com o gringor para mim? Não? Então não foda-se. Tá, o cara ainda não quis atacar ali. Tá dando tempo para a gente pensar então. Onde está o próximo ataque agora? O assassinato? Eu neh! Eu não sou o assassinato. O assassinato? Deixa aí em frente! O assassinato? Poder para a mesma vida. Não! O Ciflador morto é o Snake. Cara, que azorne, pode me dar esse negócio aqui. Eu vou mexer com todo mundo. Vou esperar um negócio desse aqui pra eu poder pegar a cidade de Nagashi Zarla, como falei, né, pro Quick. E ele que se vire com o dinheiro. Porque essa facção de vassal não vai adiantar muita coisa, porque eles não fazem nada. Previsão para uma entrada de temperatura de 2% nas próximas décadas, com sorte para os meus filhos e netos. Cara, acho que eu nem vou chegar até neto, velho. Adoraria ser um vô, bem falando... Na minha época as coisas eram muito melhores, porque na minha época tinha jogo, e o jogo era muito paulo. Olha essas merdas que vocês jogam aí hoje não, essas coisas horríveis, mas infelizmente eu acho que nem vou viver para ver isso. Tá pedindo paz, né, eu aceito sua paz, amiguinho. Eu aceito porque a gente vai fazer negócios no futuro, mas meu negócio aqui é com o Kairos, só. Eu vim aqui para espancar o Kairos. Precisava? Não precisava, mas eu vim. Atacou 8 picos. Tá, vai ser meio treino de defesa aqui, mas vamos fazer o possível, velho. A gente tem bastante ponto para gastar, bastante unidade boa na guarnição, porque aqui a guarnição é forte. o problema é a quantidade de Ogro que tem aqui e o Gorfeng. vamos ver, vamos ver, primeiramente todo mundo aqui para trás, para avaliar a situação. Aqui tem uma galerinha da pesada, viu? Quatro Ogros estão aqui, a Catapulta, a Aranha Aracnarok e o Gorfeng por si só. Aqui basicamente é tudo criaturas que não podem subir em muralhos, ou seja, eles vão quebrar esse portão aqui e tentar pelo menos. Como aqui só vai ter cavalaria, é bom a gente colocar uns desse daqui para estourar na ilha de flechas. Tá, por enquanto vocês são aqui meu grupo 1 de defesa. Beleza. Aqui tem esse... Dex não vai acertar lá em baixo, né? Vamos fazer o seguinte, ativa essa toy aqui, essa atayada ativa essa toy aqui, que vai acertar isso também. Tem como acertar as duas toys ao mesmo tempo. Aí complica um pouquinho minha vida, né? Olha, fica aqui vocês assim então. E aqui também vai vir um reforço dali, né? O reforço é a quantidade mais fraquinha. Por último tem essas torres de cerco aqui. Torre de cerco, em teoria, pelo menos umas duas deve cair por essas torres aqui. Vamos ver. Aqui não compensa nem colocar... Colocar... Projeto que vai morrer tudo de fácil. Onde que é a toy daqui? Não vai prestar. A daqui tem toy aqui. Tem uma toy aqui. Fazer de 2.000 aqui que vai acertar mais ou menos ali no cordão, seja qual eles vierem. Aqui... Também vou fazer uma de 2.000. Aqui também, para ajudar na muralha ali, se precisar. A outra 2 está muito para trás, não vai compensar. E eu acho que eu vou fechar por último. Essa coluna aqui atrapalhou muito, senão ela ia ter uma coisa muito boa para lá. Mas se eu fechar aqui, eles vão dar a volta por aqui. Se eu fechar aqui, eles vêm por aqui. Fazer de 900 aqui. Aqui está... Está um pouco tenso também a situação. Está garrapeste. Seria bom acho que vocês ficarem aqui. Ajudar a acertar ali as torres de cerco por hora. É... Vou colocar mais duas pragas custosas aqui. Uma no portão. Estimparam! Estimparam! Ajudar a acertar ali as torres de... Estimparam! Estimparam! Estimparam. Estimparam! 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 Vou colocar uma praga cristosa aqui também, nunca se sabe, as outras duas aqui, se bem que aqui eu não coloquei nenhuma, vou precisar de uma daqui, e a outra daqui, o meu senhor da guerra ele pode ficar onde vai ter gente perigando a muralha, no caso é o grupo 2, eu acho que tem muita praga cristosa, você vem pra esse lado aqui, ou melhor, fica aqui por hora, depois que a coisa manda a outra, tá, é Monge da Praga, já deixei ali uma torre, né, talvez nem precise, mas vou deixar ele ali mesmo, Vou deixar vocês aqui pra bombardear eles maiapos também, né, se eu quebrar essa cavalaria deles, não vou ter tanto movimento pra invadir aqui, e acho que é isso, vai toda essa organização aí pra uma tentativa de defender esse lugar, vamo lá, primeira coisa, vamos tentar derrubar as torres, quantas a gente conseguir? A gente tem uma torre que meteu o pé pro outro lado ali, velho Volta-Se a Viagem de yeah, tá com uma patinha, Nakle Não tem problema a gente vai pro o outro lado e a gente vai pro outro lado vamo lá Não, não, não! O poderoso Warlord, Mimi! Estou pronto, sim, sim! Não, 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 não! Nós abençamos! Por um tiro não vai destruir a parada? Estou pronto, Mimi! Estou pronto, Mimi! Estou pronto! Eu concordo! O que? O que? Atenção! É o seu? Nós estamos mortos! O que? O que? O que? O que? O que? Pode ficar quietinho! Acho que esse aqui vai cair! O que? O que? O que? Que maldora que os Krakaw e ir pra dentro da cidade! Caiu, beleza! Cadê meus corredores? Eu preciso precisar de você, Becky! Tá, vem me ajudar aqui nessa galera aqui Vou voltar vocês dois pra dentro aqui Porque esse rapazinho ele correu pra dentro da cidade, né? Já viu Aqui não tem nada, pode ir pra cá também Tá, fica pra cá Tá vendo o B.O. dos grandes ali agora O que que fez aqui? Gnoblares Deixa eu tirar essa lança-perna de jogo aqui que ela tá tirando a gente Parece que já tá morrendo Tá se todo eu tenho alcance ali? Então, tá, pode continuar matando essa aranha-ra aqui na roca O que e o combate dá aí? Tá, sim, sim Acho que tá. bizi conhece Aqui oолen está lá em outro país, Gasgo Iba da Noite É syrup muito legal, Cotapult Tudo bem, tudo bem! Scali, sim, sim! Rápido, rápido! Morra, Aranha Aknarok! Morra imediatamente! Vamos lá! Agora aguentar o Gorfeng também vai ser punk aqui, velho. Vamos lá! Cãocils, comandos! Comandos de Escavenflat! Acredito, acerte! Isso é o stun! Se eu atirar aqui, em teoria, eu destruo a rapaz deles. Fala que ela está invulnerável, mas não está invulnerável. Nós obedecemos! Isso vai ser feito! So-so, sim, sim! Agora, pronto, agora! Acho que dos que fugiram para dentro da cidade, eram só esses mesmos. Estão comandos de Escavenflat! Sim, sim! Estão comandos de Escavenflat! Todos morram! Testemunha? Louren do Зale! Siempre eles! Agora! Pronto! Só te perseguir, sejam felizes. É isso, é isso! Faltou muito pouquinho pra destruir a toy deles aqui. Não, acho que destruiu, mas 0% já foi. Fica a dica aí quando vocês forem jogar. Quando a toy chega na muralha, se tiver artilharia, não é porque ela tá na muralha que você não consegue acertar ela mais. Segura o alt, clica pra atacar atrás dela. De algum jeito o arco de tiro consiga acertar ela. E aí você consegue acertar ela até destruir. E o inimigo não vai ter que usar a escada ou os portões. Ou quebrar a muralha, como ele tava fazendo. Quando tiver gente subindo, você machuca metade da vida da unidade, quebrando a toy. Não ajuda pra caramba isso aí. Acho que com o que sobrou aqui, dá pra eu atacar com o exército do lado. Acho que com o que sobrou aqui, dá pra eu atacar com o exército do lado. A cor do que sobrou aqui, dá pra eu atacar com o exército do lado. E aí você tá mirando em mim, torre? Chau, tá mirando em mim, torre? A cobra de medo, mata esses arqueiros aqui. A cobra de medo, mata esses arqueiros aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Lucas, boa noite Sou programador não, mano Não faço mais programa não E acho que é isso Tem uma galera que está presa aqui dentro ainda Estou passando para cá Devolve meus coelhores noturnos aí, cadê? Cadê o outro? Cara, se você se matar de estudar É uma área muito boa que você tem a chance de ganhar em dólar E ganhar em dólar morando no Brasil Você é um rei, né? Mas tem que se dedicar pra caralho Mas a competitividade é bem alta Os requisitos também são altíssimos De vaga de guia Mesmo que você tenha uma faculdade Na garantia que você vai arranjar emprego Então tem esses prós e contras aí Aí você põe na balança e vê que se interessa É um rei, né? Meu deus, por que o clico para estar caído não vai de 500 e vai para outro lugar? Ah tá bom velho Tem muitos sites que você pode encontrar cursos online, por exemplo a Udemy, que você consegue achar uns cursos gratuitos de programação, tecnologia no geral Nem que seja o básico, lógica de programação, que é bom você começar por aí, porque começar programando sem ter essa base vai ser um pouco complicado Então seria bom você procurar um curso de lógica de programação online e gratuito, deve ter até no próprio Youtube Pra você estudar esse negócio, porque normalmente você faz no papel os exercícios E depois você vê qual que te interessa mais, se é site, aplicativo, sistema Cara, a faculdade ela é mais, assim, não vou nem dizer que a faculdade hoje em dia é só para te dar emprego Porque como eu falei, hoje em dia o diploma embaixo do braço não quer dizer nada De tanta coisa que eu esperei para você nas vagas hoje em dia Normalmente você tinha um, antigamente você tinha um diploma no braço né As empresas falavam assim, nossa o cara é formado né Não, lógico que eu vou querer ir na minha empresa Hoje em dia, nossa o cara é formado Só que esse cara aqui fez um intercâmbio 5 anos fora Esse aqui fez um intercâmbio 3 anos Esse aqui tem 5 graduações, esse aqui tem 2 pós Aí meio que... Tipo, você não tem tempo para fazer tudo isso que o mercado perde É meio complicado, cara De verdade É uma coisa que me desanima bastante de trabalhar com TI Mas aí eu... Por exemplo, eu queria fazer programação né Eu meio que abandonei essa parte de criar programação Porque eu desisti de tentar pegar vaga de programação Fiz, sei lá, dezenas de entrevistas, nunca dava em nada E aí eu fui para outra área, no caso de suporte, consultoria de TI Que é lá que eu não conseguia trabalhar Ahn.. Comedor de Presas Depois de todo o hype, isso é o melhor que você tem? Ha! A minha avó pode bater mais forte que você Derrotou o Gwarfeng e fica pra pôd'e aqui Dando perfurante mais 30 Deve a garra gritar 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 Oh, herói, gatinho Oh, herói, gatinho O que é isso? O cara que fez faculdade ganhando 2 mil O cara que não terminou nem o estudo fundamental ganhando 10 mil no Youtube Então, tem esse fator também É que, por exemplo, né Quando eu pensei em criar meu canal pro Youtube Eu sei que pode parecer bem clichê falar isso Mas eu peguei, tipo, o comecinho do Youtube, tá Então, na época que eu pensei em criar o canal Que eu via a galera começando Eu já queria fazer um canal de gameplay Porque eu gostava de jogar e tal Eu sempre falei muita merda no jogo dos meus primos Ah, por que não fazer um canal? E aí, na época eu queria criar o canal e não tinha internet Eu também, como eu tava no fundamental ainda Praticamente Meus pais, obviamente, não iam deixar eu fazer esse caso Ficar o dia inteiro jogando Eu fico hoje em dia porque eu sou adulto Então eu ajudo a pagar as contas Pelo menos tem isso agora Mas na época que eu queria criar eu era pequenininho Se eu tivesse criado naquela época, hoje em dia eu tava feito Então sempre fica aquele pouco de arrependimento, tá ligado? Ah, se tivesse criado naquela época Mas Não dá pra viver de passado, né velho Então, só engolir Bola pra frente E o trabalho que a gente tem agora Sim, sim Faz parte O que que é isso aqui? Ah, que ótimo! Esse crag tá vindo aqui agora Já perdi a conta de quantas facções eu bati desse... Quantos exércitos eu bati desse... Urzeg, velho Na moral Tchau 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 documentar tudo o que você for ouvindo. O problema é só que é muita coisa. Muita mesmo. Eu servei o de Ravon. Eu não acredito. Pô, eles estão montando ali a parada. Vai para o meu... manipulador. O problema é que o exército só vai aparecer quando finalizar meu turno. Mestre Deathmaster Snitch. Eu sigo Zinch só. Não sei se eu quero superar esse cara aqui. Mas eu vou superar a Vermarela só pra ter o gosto de soltar uma Vermarela. Minha, minha comandante! A Vermarela só. Esqueci as Shadows. Vai buscar alguém se eu puxo ele pra Bait. As Baites! Dois turnos só. Não vai... Não vou morrer se eu esperar. Tá, acho que agora eu posso roubar a cidade do carinha lá Subjugar Covil, exatamente Dá licença Que chato pra vocês, hein Não sei se fosse uma facção no mínimo sociável, eu vou deixar vocês ficar acaparados Quick, tem um presentinho pra você aqui, hein Pera, você tem um marco ali? Qual que é o marco que tem aqui? Salões nobres de Nagashizari, corredores dos escuros e da carcaça do próprio Nagashi Novos métodos para combater o flagelo dos mortos-wills podem ser revelados através de cuidadosos estudos Remunha de desgaste vampírico, renda gerada mais 200 Corrupção vampírica mais 50, unidades ganham o dobro de experiência de ultrar com o cacau Um dos vampiros, costa e riso da tumba E liderança mais dele pra enfrentar eles Tá, quick Não que você tenha que pagar uma palavra com você, por quê? Essa é nova, nunca vi esse botão ficar assim Porque em teoria que é a capital dele E tá adjacente Hummm Deixa eu demolir umas coisas inúteis pra você aqui, porque isso vai crer Você não vai usar essas paradas aqui Salve o senhor do caos das guerras do Dr. Warhammer aí, Legião, boa noite Ataca-los, matem-los A snake make Pois é, vamos ver se o próximo turno normaliza Tem até uma página muito boa no Instagram que eu recomendo vocês seguirem Vocês estão procurando emprego aí A página chama Entrevistamento Entrevistamento no Instagram Eu sei lá que é muito bom Por exemplo, apareceu um meme aqui pra mim A moça está perguntando sobre a vaga Ela, ah, e pra essa vaga aqui, tem vale-refeição? Aí a mulher da RH responde Não, nem precisa Você nem vai conseguir ter tempo pra almoçar mesmo E tem lugar que é assim, cara Tem que tomar muito cuidado O exército falhou em percebendo emboscada O exército falhou em percebendo emboscada Cada um de veio o Kairos Espero que ele não esteja vindo com o exército, senão eu estou fudido Ah, justo esse exército tem um monte de projétil, cara Essa emboscada de teleporte é muito chata Corre amiguinho, corre amiguinho Corre amiguinho Corre amiguinho Corre amiguinho Para, 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 para Bom, é, deixa eu puxar aqui Nossa senhora Não, esse cara está puto, esquece Não tem nada que eu consigo fazer com ela daqui Eu estou tomando de um Sei lá quem jogou esse aqui Eu estou tomando de um Azedor bonito aqui, velho Está doido Não tem nem a opção de eu correr aqui Que parada Que isso, desde quando tem isso aqui Emboscado Caraca, nunca achei Nunca percebi isso aqui Não sei se tem quando eu Quando eu uso também Caralho, é um debuff muito sinistro, velho Ah, vira para um lado e vai para ele, velho Vou tentar tirar vocês dai, velho Estão me 당arando Estão me apanhados? Ele tem uma pressa Nãoısıtos! Vale? Vale! Vá, Lá! Lá! Se eu quiser atirar, talvez Está uma chance de perder Ah, vah, vah Se eu conseguir atirar, esquece Sendo, se eu conseguir atirar Agora move Meus inimigos! Meus inimigos! Meus inimigos! Desculpa! Vá! Eles não estão prontos! Não! Ainda chegam os reforços aqui... Delicinha! Ele foi o que é a mais boa ter com aqueles horroros na loja dele. Sim! Nasco! Nasco! Escreva-se! Estou na frente! Nasco! Nasco! Eu estou morto! As contas, vim! Desculpa! 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 Não da minha culpa! Desculpa! 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 5 mil pela paz! Hummm... Cule que está em guerra com o Gríngor! Boa sorte, Gríngor! Ih, rapaz! Boa sorte para mim, aparentemente! Esqueci completamente que eu tinha que atacar essa cidade aqui, velho! Eu vou atacar! Eu vou atacar... Quero atacar a namorada! 10 mil por paz! O Zé que está pedindo! Não! Ah, então! Aquela do Baranor eu não fiz ainda! Ela é uma DLC, inclusive! É a que falta! Você é! Você é! Você é! Mas a minha crítica a essas DLCs do Shadow of War é justamente que eles podiam ter sido um pouquinho mais ousado, né? A Deutalian você até viu ali que mudou um pouquinho, ela tem a cor da luzinha, ela que é diferente, mas a gameplay dela basicamente fica jogando igual ao Talion. Eles podiam ter explorado um pouquinho mais. Ah, os caras destruíram a CPT-Wall pra ele, na moral. Carta-feira, um dos caras destruíram. Quem era um dos caras destruíram a CPT-Wall pra ele, na moral. Não, não, não! Não, não, não! Vem, então! Vem, então! Vem, então! Vem! Vem, então! Vem! Vem, então, não! Agora! Agora! Legs, tails, move! Destrói! Ah, beleza. Sua emboscada é 100%. A minha também deveria ser 100% que eu vou estar pegando. Parece justo. Correndo! Não! Não! Mestre Deathmaster Snitch! Correndo! Correndo! Tem dias que o jogo simplesmente não quer te ajudar, né? Eu reparei! Você... Ruffles! Fute! Kill! Death frenzy! Vim! Vim! Vai! Ih! Tchau, tchau.